O nosso primeiro convidado, já estava aqui em grande conversa com ele, ele é tão simpático, já é muito conhecido do grande público e vem-nos apresentar uma nova faceta que eu desconhecia completamente. Vamos falar com o Camelier. Agora é só Camelier, António, o que é isto? O Camelier é o meu apelido. Como é que tu estás? Está tudo bem? Está tudo bem, bem, obrigado. Olha, já toda a gente te conhece de projetos como os Brancos com Açúcar, a Lua Vermelha, fizeste muitas coisas em televisão e agora de repente viraste para a música. É de repente, ou somos nós que não sabemos nada sobre ti e isto sempre foi uma viagem tua? Não, este projeto, pronto, a música para mim começou mais a sério há cerca de 4, 5 anos. Eu espero não ser mal interpretado, mas a primeira abordagem que eu tive à música, ao mix, foi no quarto de um amigo meu e não correu muito bem a primeira vez. Não, foi, pronto, é um grande amigo meu chamado Adubo Breda. Ele tinha dois CDJs e disse, olha, puto, experimenta. Isto não vai correr bem, meu, eu não sei como é que isto... Ou seja, ele emprestou-me, entretanto, o material e eu em casa, aos poucos, fui tocando, fui aprendendo e começou nessa altura. Eu fiquei cerca de um ano a treinar e a fazer pequenas festas. Nunca divulguei muito essa faceta, enquanto eu não estivesse 100% preparado. Preparados, exatamente, ainda para mais sabendo também dos estereótipos do ator DJ, o modelo DJ, que toca hoje em dia e eu prefiro fazer as coisas com consistência e daí depois surge, há cerca de 2 anos atrás, comecei a trabalhar em produção e este último projeto, a Give It Up, vocês estão a ver o videoclipe. Sim, está aqui o teu single. Que é o meu bebê. Mas espera, antes de irmos ao single, queria tocar numa coisa que disseste, que li na informação que tu nos enviaste, que realmente no início havia esse estereótipo de olharem para ti e pronto, lá vem o miúdo da televisão que agora acha que faz música e não sei o que. Tu sentiste essa primeira barreira e foi difícil para ti ultrapassar essa cena da imagem e das pessoas já te conhecerem e mostrares que realmente era um interesse que tu tinhas e uma coisa que tu querias aprender e um gosto que tu tinhas pela música. Exato, claro. E eu acho que é perfeitamente legítimo e normal isso acontecer pelos vários motivos e quantidade de pessoas que tocam e se calhar não fazem um bom trabalho ou não estão preparados para isso e cada vez mais a comunidade de DJs também se revolta um bocadinho contra esse tipo de profissionais e percebo perfeitamente quando não conhecem o trabalho que haja sempre essa ideia. Portanto, nada melhor do que mostrar o contrário, não é? Exato, mas depois é genuíno e tu genuinamente... Claro, eu tento fazer uma melhor. Exato, portanto acabam por te aceitar. Tu tens atuado nos últimos anos, já estavas a dizer. Sim, claramente. Tu passas sempre, passas outra música, passas aquilo que tu vais produzindo, como é que é um set teu, uma pessoa que tu vai ver ou ouvir? Um set meu, depende muito do tipo de casa onde eu vou. Eu tenho uma faceta mais mainstream e tenho um lado também que eu gosto muito mais alternativo, mais underground, não de massas e portanto tento jogar um bocado também com as casas. Sei que é um bocado complicado construir uma imagem em função dessas duas vertentes, mas eu vou tentando porque são ambos os estilos que eu gosto e tento trabalhar isso. Podemos ouvir duas coisas completamente diferentes, se formos ver, se for assim, não vão pescada, é uma cena mais underground. Eu tenho tentado ter um bocado de jogo de cintura e tocar um bocadinho de cada. Tanto para o público e também alguma coisa que eu gosto e que eu sei que as pessoas também possivelmente vão gostar. Estavas a falar do teu single que está aqui a passar, este Give It Up, estavas a dizer que era o teu bebê. Isto é, até suspira, tadinho. Isto é daqueles, como se diz, um parto difícil. Não é difícil, mas é aquela primeira, não é? Foi um parto que demorou meses, deu-me um grande trabalho, mas eu tive a ajuda de profissionais fantásticos. Tive uma sorte tremenda nas pessoas que colaboraram neste projeto. Começou no início de junho e durante dois meses de produção consegui arranjar um grupo fantástico, parte da equipa duplos, o Pedro Borges conseguiu falar com a Marguerite Saldanha, que é uma produtora que falou com o Afonso Pimentel, que realizou o videoclipe, e toda uma equipa de pessoal, profissionais, top, top, top. Entretanto, também tive uma preparação física com o pau-per-escura durante dois meses. Sim, tu fartaste aqui de levar... Para estar em forma para fazer este projeto. Este cinema também. E foi uma ideia que saiu de um brainstormingzinho com o grupo dos Mad Stancy e vimos o que era possível ou não fazer e criámos esta pequena história. Mas está muito fixe. E acho que fica muito giro, dá um grande impacto ser a preto e branco. Acho que nisso vocês tiveram um olho para a coisa e estas partes de preto e branco fica mesmo brutal. Olha, quem quiser ir ver ao vivo, quem quiser ir ouvir este single contigo por trás lá daquela maquineta toda, daqueles botões todos. Onde é que podemos ver ao vivo agora? Onde é que podemos... Em breve. Olha, este fim de semana eu vou estar em Marca na Vez, no Caleche. E na outra secha, dia 14, vou estar no 3D aqui em Lisboa. Portanto, essas vão ser as próximas datas. Para irmos chamando de ti, onde é que tu andas? Na minha página pessoal, no Facebook, DJ Camelier. E o vídeo já está no YouTube, portanto, podem ver. Give it up. Tem que ir lá, tem que ir lá. Ver o vídeo, partilhar, pessoal. Não é like, mas seguem. Sim, é a página de likes. Sim, é a página de likes. Ah, ok. Então, pronto, passem na página aqui. DJ Camelier, é muito fácil de encontrar. Passem por lá, façam like, sigam-no, vamos vê-lo ao vivo, porque vale a pena com certeza, quanto má não seja, porque ela é tão giro. Mas olha, gostei muito de falar contigo, António. Obrigado. Gosto de ser meu. Fico muito contente que estejas a entrar num caminho que estás mesmo feliz e vê-se da forma como tu falas nisso, que é a mesma cena que tu queres fazer. Obrigado. E dou-te os parabéns. Muito bom. Obrigadíssima. Ok. Mesmo. Beijinhos. Joãozinho, tens uma novidade qualquer para me dar, não?